Bom, hoje é sábado, viemos aqui na oficina do Paulo acompanhar o andamento dos trabalhos aqui E mostrar um pouco o que que tá rolando aqui O diplomata, diplomata cinza Nimbus com interior vinho, voltou do auto elétrico agora Agora o carro tá finalmente ficando no jeito aí, falta pouquinha coisa pra fazer E ele já, já já, ficar pronto né Aqui tem um Galaxy de Clint, é do Paulo Um Galaxy 70, acho, é isso 292 70, 292, tá fazendo suspensão Esse carro aqui era, acho que era do único dono Foi comprado do único dono, interior bem original, desgastando aqui já, abrindo as costuras aqui do banco Mas carro bem, bem originalzinho também, né Aqui um diplomata cinza Nimbus com vinho, né Aqui um carro que chegou recentemente, é o Magnum 80 Vermelho Alcázar com teto, né Esse carro veio de Porto Alegre Nós estamos fazendo freio dele Fazer escapamento, essas ponteirinhas aqui, elas são caidinhas pra baixo, né Escapamento solto O carro tava meio O carro muito bom, né, por baixo Meio paradão, assim, meio opção de coisa pra fazer Mas bem, 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 bem original, bem, bem autêntico aí, né Estamos fazendo o freio dianteiro O carburador dele, o polo não tá aqui agora O carburador, ele caiu um pedaço do carburador Vamos ver se eu acho aqui O zamaki começou a fadigar e começou a desmanchar Ó aqui, ó A base do DFV, né Ele já tinha um remendo aqui Mas ele tá... O material tá fadigado, tá soltando os pedaços Tem um outro pedaço aqui também que começou a soltar, né Então... É... Aqui não tem jeito Gente, aqui vai pro... Vai pra reciclagem, né Tá aqui o Magnum 80 vermelho é o caso Dá uma polida geral nele Ele tem um retoque nesse paralama Tá meio fosco Mas a gente começou a dar uma polida nele Volta o brilho O resto do carro É... Mais bonito, né E... Vamos ver se dá pra ver o teto daqui Aqui um... RT78 Azul Capri de cliente Não é nosso, né Nosso hoje aqui tá só o... O Magnum 80 E o... O Diplomata 88, né Bom, o que que tem aqui? Aqui temos o motor 425 da... Da Pontiac, né Ele... O motor foi todo feito, né Esse motor de fábrica tinha 360 HP Mas ele tem uma preparaçãozinha Tem um comandinho um pouquinho mais bravo e tal Tá com... Um coletor é da Broker Que é o mesmo do 455, né E... Tem um pouco de taxa Esse motor tinha sido feito nos Estados Unidos, né A gente manteve tudo do jeito que tá, né Comando um pouquinho mais bravo Esse motor deve tá aí com... Com seus 400 cavalos, né E a da Transan amarela Então agora... É... O motor tá fechado já Tá pronto, né Pôr a estampa de válvula nele Pintar essa semana E... Em breve aí já... Já volta pro carro, né Aqui toda vez que a gente passa a gente mostra O motor Slend6 do Dart 67 Que tá... Uns 10 anos pronto Não voltou pro carro ainda Depois de uma hora... Já contei a história do carro, mas... Uma hora eu faço um vídeo só dele Contando das idas e vindas dele aí, né Aqui vê o... Mostra um pouco mais o... O Magnum aqui, né Fazendo suspensão A suspensão já foi feita O legal que a gente vê aqui, ó As caixas são bem... Bem bonitas, né Tem um raladinho, outro Mas são bem... Bem bacanas O assoalho Legal do elevador é isso, né A gente... Vê o carro por baixo aí, né Aqui, ó As barras de torção O próprio berço de suspensão do carro não é ruim Uns raladinhos que é de lei, né Mas normalmente... Tudo empenado, tudo estrupiado Uma assadinha aqui no meio Isso é como se fosse o para-choque Inferior do carro, né Aqui a gente vê o teto dele, dá pra ver Teto solar elétrico Quando esse carro estiver andando Nós vamos fazer... É... Quando estiver baixo funcionando A gente faz um... Um vídeo caprichado dele, né E lá atrás A gente... Tem algumas outras coisas, né É... As coisas curiosas Que nem minhas são Mas são de clientes do Paulo Mas vamos mostrar lá porque... Legal Bom, aqui É... O Eagle Vision tá pronto, né Só falta acertar a luz de freio dele E... Antes de eu comprar Se perder o... Perdeu o emblema da grade, né Tô tentando comprar no Ebay Mas o único que tem lá pra vender O cara não quer mandar pro Brasil Ele manda até pra Albânia Mas não manda pro Brasil Já teve problema com brasileiros Que deram lança e não honraram, né Então tá faltando aqui esse emblema E... Mas o carro tá pronto Esse carro depois fazer um vídeo também Contando a história dele É um carro bem bacana também Então é uma história interessante E... E... Em breve A gente faz, né Mas ele é um Eagle Vision 93 Né Esse carro é o... Antecessor aí do... Do Chrysler 300M Né Inclusive Quando o Chrysler 300M Foi lançado Inicialmente ele seria A segunda geração do Eagle Vision, né Mas aí a Chrysler matou a... A divisão Eagle, né E... E o carro saiu como um Chrysler, né Mas existem fotos, né Existem desenhos de época e tal É... Do 300M Ainda com todos os badges, né Todos os emblemas Eagle, né Tá faltando nele agora As acertinhas de elétrica, né E... E o que o proprietário anterior perdeu Foi um center cap desse, né Uma calotinha central dessa do outro lado E o emblema da frente O emblema da frente eu até achei O cara não quer... Não quer mandar pro Brasil Tô tentando convencer ele, né E o... E o center cap eu não achei ainda Mas estamos olhando no eBay Uma hora aparece, né Esse carro é bem legal Ele tem um som Infinity É... De puta muito boa qualidade Hum Um V6 3.3 Esse... Essa mecânica aqui É a mecânica que foi usada No primeiro Prowler No Prowler 97, né Então o Prowler 97 Tem a mecânica desse carro E aí em 98 Não tem Prowler E ele volta em 99 Com a mecânica do 300M Né Então tá aqui Em breve a gente vai Em breve a gente vai Mostrar de direito Fazer um vídeo dele na estrada Mostrar capô Mostrar tudo, né Bom Agora aqui tá o Monza Cinza Nimbus Esperando Já chegou um monte de pecinha dele Né Mas não vamos mexer tão cedo Vai pra um galpão Já transferimos pro... Pro meu nome Ali tá a Transamarela Esperando o motor fechar Né E aqui tem duas curiosidades Aqui, né Bom, aqui é o Opala do Ventania Funileiro aqui Que tá trabalhando aqui Com o Paulo E o nosso SS Que veio do Mato Grosso Né Aqui duas curiosidades Essa aqui é uma bonanza do Paulo Ela... Tem uma acertadinha na frente Ela é cheia de podre Aí o Ventania fez toda Fez toda a funilaria dela Aqui embaixo, né E já... Já pintou a frente E aí já que, né Já que pintou a frente Vai dar uma... Uma pintura no carro inteiro, né Já tá a tampa aqui E o... Tampa traseira e o... E o capô do motor Mas uma coisa que me chamou a atenção Foi nesse motor aqui dela Eu fui ver se tinha aquele selinho Que é... 4.1G ainda, né Mas não Tem esse ES E um selo de Export Amarelo e verde, amarelo Nunca tinha visto isso nos 4100 Se alguém souber Que dê a luz Para nós outros Bom Aqui uma outra coisa interessante, né Esse aqui é o nosso SS72 Laranja Solar Esse carro aí de Campo Grande, né O carro vai ser todo restaurado Mas um carro bem... Bem bacana aí Bem... Bem íntegro Um carro legal de fazer, né E... Tava com... O segundo dono Desde os anos 80, né O segundo dono Comprou Numa mulher Que a mãe dele Trabalhava para, né Ele conhecia o carro Desde zero, né Então nós vamos... Já conseguimos as rodas Já conseguimos o volante Que não tinha mais Tem a grade A grade ele botou uma grade de plástico Que eu já mostrei em outro vídeo Mas ele tirou o emblema SS E botou aqui atrás, né Então pelo menos não perdeu os emblemas Que saíram de fábrica no carro Ele está duplicado aqui na traseira Acho que o cara achou bonito E aqui um carro que apareceu agora, né É... Um carro bem interessante Que me ofereceram A gente... Nem tem... Nem tem muito por que pegar isso Mas vale a pena mostrar É um... Um Cadete 93 Cinza argento, né É esse cinza bem... Um pouco brilho aqui Você olha assim Um Cadete 93 normal, né 93 ou 4 Não sei se ele é modelo 4 Preciso ver Acho que é 3, né E... Esse carro era do único dono Tem 95 mil quilômetros E... O legal dele é isso, né Primeiro que ele... Todo gastinho Tem umas batidinhas Tem umas raladinhas e tal Mas era de um dono só Tem manual, tem tudo O interior bem... Bem bacaninha Bem legal Mas o diferencial dele É aquele automático, né Não eram tantos Cadetes Que saiam automático Não é tão raro assim também Mas é... É raro, né É interessante Um carro com... Uma... Com uma... Quilometragem aí de... 95 mil km E... Todo desgaste Bem coerente aí Com essa... Com essa quilometragem, né Tanto do volante Aqui bem texturizado Aqui uma jalezinha em cima Os próprios pedais, né Então... Tudo bem condizente aí Com essa... Com essa quilometragem Carro bem legal, né Agora eu não lembro Não sou conhecedor Dos Cadetes aí Se era o Fólio Não sei se era dele Preciso pesquisar Nunca... Nunca me interessei muito aí, né Era o Fólio do... Do GS, GSI Não sei se no GLS Saia, se foi colocado Né É... Vamos descobrir aí Mas não quis deixar de mostrar aí Porque ele... É um carro interessante, né Você vê Tem... Tem carro interessante Em tudo quanto é lugar, né Se aí era... O senhor, o senhor morreu Filha botou pra vender aí Se alguém tiver interesse Deixa um e-mail aí Que a gente manda um contato aí, né Se não vender até lá Agora que a gente tá pondo os filmes Os vídeos Com a programação Já não tá subindo no mesmo dia É... Talvez leve uns dias aí Pra entrar no ar Mas... Just in case, né Então é isso aí É... Só uma atualização geral aí Dos... Dos trabalhos aqui na oficina, né E... Assim que tiver novidade A gente mostra aí Valeu